Não tem pra ninguém, eles resolveram fazer uma loucura. Chega aqui pertinho. Sabe o arroz tio João? É aquele que você compra por aí o pacote de 5 quilos a 5 reais e tralala. Aqui 3 reais e 69 centavos. Esse daqui, olha, é o ovo super extra branco, tá? Granja veiro, tá custando 99 centavos. 12, uma dúzia de ovos. Aqui tem o queijo, mussarela, canaprole ou dambo, qualquer um dos dois. Você vai pagar 4 reais e 99 centavos o quilo. Presão de sadia. Hum, sabe quanto? 3 reais e 99 centavos o quilo, super barato. Pra aquela hora gostosa, um cafezinho vai bem, o pilão é um senhor café. Não tô falando que eles só trabalham com qualidade? 1 real e 99 centavos o pacote com meio quilo. 1 quilo de açúcar, União, você vai pagar aqui 49 centavos. Gente, o óleo de soja Clarisse, num preço bárbaro, 75 centavos, 900 ml. Essa cerveja aqui que é deliciosa, todo mundo gosta, na embalagem Onway, tá? A 49 centavos. E aí, o óleo de soja Clarisse, num preço bárbaro, 75 centavos. E aí, o óleo de soja Clarisse, num preço bárbaro, 75 centavos. E aí, o óleo de soja Clarisse, num preço bárbaro, 75 centavos. E aí, o óleo de soja Clarisse, num preço bárbaro, 75 centavos.